A 12ª edição impressa da revista Arco acaba de ser lançada. A distribuição aconteceu nas primeiras semanas de aula no campo-sede da UFSM. Em destaque estão os 60 anos da universidade em uma abordagem que integra passado, presente e futuro da instituição. A revista celebra a data por meio de histórias, pessoas, projetos e pesquisas que marcaram a trajetória da primeira universidade do interior do Brasil. O passado da pesquisa é contemplado com destaque para inovação e internacionalização. O presente traz o processo da busca dos geoparques gaúchos pelo reconhecimento junto à Unesco. Já entre as perspectivas futuras, o compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Iniciativas que envolvem energia limpa e acessível, água potável e armazenamento das chuvas. Além de conferir a edição impressa, é possível acompanhar a revista Arco pelas redes sociais por meio do arroba Revista Arco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto